Boa tarde a todos. Declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Nós não temos outros colegas deputados presentes, então a presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Sendo assim, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, o que compreende a audiência pública. A audiência tem a finalidade de debater sobre o Dia Nacional da Dignidade Mestrual, comemorado em 28 de maio, e as dificuldades enfrentadas no combate à pobreza menstrual. Sendo assim, como nós temos convidados ilustres aqui na tarde de hoje, eu queria convidar para compor a nossa mesa, por favor, o Duílio foi embora. Então eu queria convidar a Maíra Cristina Correia Fernandes, que é coordenadora estadual de Direitos para as Mulheres da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Bem-vinda, Maíra. Convidar também a Júlia Bezerra, que é assessora da Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Convidar a Fernanda Vieira de Oliveira, coordenadora-geral de Combate à Tortura do Ministério de Direitos Humanos. A Fernanda está online com a gente, não é? A Raiz chegou? Raiz ainda não. Convidar também a Paula, a Paula não está aqui ainda, a Carolina Buarque, que é ativista social, para compor a nossa mesa, e a Sofia Amaral Carneiro Teixeira, que é coordenadora do coletivo Silambuza e pesquisadora no NEPEN da UFMG. Bem-vindas, meninas. Eu adoro quando essa mesa só tem mulheres, sabe? É o feminismo legalizado nessa casa. Só para informar a todos que a Paula Machado Caetano, voluntária do Greenpeace BH, entrou em contato com a gente, dizendo que não vai estar presente, porque ela está com problemas de saúde. Então, vamos lá, então, gente. Essa audiência pública, ela foi solicitada a pedido dos movimentos sociais, a pedido, especialmente, chamar a atenção para a atuação da Sofia, que está à frente do coletivo Silambuza, e solicitou para a gente, através do nosso gabinete, essa audiência pública. Então, eu quero te agradecer, Sofia, por isso. Lá em Divinópolis, eu fui coautora da Lei da Dignidade Mestrual. A gente falou muito em pobreza mestrual, mas eu acho esse nome muito ruim. Acho que a gente falar de dignidade mestrual e falar daquilo que é o mínimo e daquilo que é direito, para nós, e que já deveria ser garantido há muitas e muitas décadas, desde que a sociedade civil se organizou politicamente, é melhor. Então, a gente recebeu com muito carinho e com muita alegria essa solicitação para a audiência pública, considerando que nós já temos um arcabouço legal mais do que suficiente. Essa audiência pública se ampara na Lei Federal 11.346, que é de 2006, no decreto subsequente, que só saiu em 2023, para falar sobre esse assunto, na Lei Estadual, de setembro de 2021, que, se eu não me engano, é de autoria da deputada Leninha, e no decreto também, que é o 48.583, que foi regulamentado em março desse ano, no Dia Internacional da Mulher. Importante dizer, nós fizemos uma discussão muito grande sobre isso no passado, quando esse assunto estourou. Acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva sobre aquilo que a gente entende que nos trouxe até aqui. essa discussão política começou a ser pautada no Congresso Nacional pela deputada federal Tabata Amaral. E eu não sei se todas vocês se lembram, mas eu me lembro. Quando a Tabata começou a pautar esse assunto, como ela foi criticada, como foi tratado como mimimi, como foi tratado como algo menor. Apesar de não ser paulista, a atuação de uma deputada federal me interessa muito. E a atuação de uma deputada federal que levanta bandeiras tão importantes para a gente precisa ser destacada nesse sentido, porque, apesar de eventuais discordâncias políticas que todos aqui podem ter com a atuação dela à esquerda ou à direita, ela levantou essa bandeira dentro do Congresso e comprou todo o desgaste que ela recebeu quando isso foi chamado de mimimi. A pauta amadureceu, o assunto amadureceu, a Organização Mundial da Saúde entrou, a ONU entrou, e a gente conseguiu mostrar socialmente e pautar na imprensa quanto que essa causa era uma causa muito mais do que uma causa apenas das meninas. É uma causa das meninas, sim. É uma causa das mulheres, sim. Mas não é apenas. É uma causa econômica. Quando a gente fala das nossas trabalhadoras informais, das nossas trabalhadoras de baixa renda, que perdem dias de serviço ou que trabalham em condições piores do que poderiam trabalhar porque não têm acesso a um bem tão básico que é o absorvente. É uma pauta da educação. Quando a gente fala que as nossas meninas mais carentes das faixas mais baixas de renda da sociedade perdem até uma semana de aula por mês por não conseguir adquirir esses absorventes. É uma pauta econômica quando a gente observa que os absorventes ainda são taxados como cosméticos, do mesmo jeito que o nosso rímel ou que o nosso blush, que eu acho que todas nós concordamos que não são itens essenciais, mas, ao contrário, os absorventes são. Então, é uma pauta que tem uma interseccionalidade muito grande, que toca em superfícies muito diversas e que, no final das contas, diz respeito a esse lugar de sub-gente, de subcategoria que nós, mulheres, ainda ocupamos no debate político. A gente avançou demais, mas a gente ainda ocupa. Cabe lembrar, que eu sempre falo isso onde eu vou, que o primeiro banheiro feminino do Senado foi colocado em 2016. Se a gente for pensar que senadores e senadoras são o povo mais importante, mais poderoso desse país depois de presidente, as nossas senadoras pararam de ter que usar o banheiro dos seus gabinetes ou o banheiro do restaurante anexo ao Congresso apenas em 2016. E a gente já tinha senadoras lá. Então, tudo isso traduz para a gente como que as pautas relativas a gênero, a nossa existência, a nossa existência enquanto seres de direito, enquanto cidadãs, enquanto detentoras de dignidade, não é pauta do debate político da forma que já deveria ser até hoje. Então, isso está mudando. Aqui na Assembleia, nós inauguramos essa legislatura, a vigésima legislatura, com um número recorde de deputadas. Saímos, se eu não me engano, de nove deputadas na última para 15 nessa. No passado, a gente chegou até 11, se eu não me engano. É importante dizer que a maior parte dos servidores dessa casa, pelo menos os que eu tenho mais contato no processo legislativo, são servidoras, são mulheres, essas mulheres que estão aqui atrás muito competentes e que ajudam a gente a levar em frente as pautas tão importantes. Então, a gente lá vai ocupando espaço. Mas tem muito a avançar. E não dá para avançar se a gente não colocar nessa conta as mulheres de renda mais baixa, as mulheres mais vulneráveis, porque não dá para falar de mobilidade social, de programas de transferência de renda, das perspectivas de sonhos e futuro que todas nós queremos e desejamos. Enquanto mulheres privilegiadas, e a maior parte de nós devemos ser, provavelmente, as que não são, sintam-se abraçadas, mas a maior parte de quem pode estar em um debate político na segunda-feira à tarde está em um público mais privilegiado da sociedade. Então, nós, enquanto mulheres privilegiadas, não podemos deixar que o debate político fique fora dessas questões que englobam as nossas mulheres mais vulneráveis e mais carentes. eu estou muito animada para essa tarde de hoje, acho que ouvir as nossas convidadas vai ser muito importante, saber como que o governo tem lidado com essa pauta. Para a gente é muito importante, cabe dizer a lentidão que o governador Romeu Zema teve para publicar o decreto, mostrando que essa também não foi uma pauta prioritária do governo dele, e eu falo isso com todo respeito a vocês duas, estou falando de uma decisão política mesmo, já que a gente tem uma lei aprovada em 2021 e regulamentada apenas em 2023, talvez isso diga muito sobre qual que é o espaço que nós mulheres, especialmente as mulheres mais vulneráveis, ocupam no centro de preocupações do governador. Mas, de toda forma, as representantes do governo, a Rosália, a Júlia, são mulheres que a gente respeita muito, a Maíra também, então eu quero muito ouvi-las para que a gente possa saber como que esse processo está acontecendo. Por falar nisso, eu não convidei a Rosália ainda para subir. Vem para cá, Rosália, por favor, representando o nosso secretário estadual de Educação, que é o Igor. Convidar também a Raiz, que é integrante da Rede Feminista de Saúde, para poder integrar a nossa mesa. Vem para cá, Raiz, por favor. Bem-vinda. Então, gente, sempre que a gente faz audiências públicas aqui, a ordem dos convidados está a minha escolha, eu gosto de deixar o governo mais para o final, porque eu acho importante que o governo escute todas as nossas convidadas, as pautas, as dificuldades, às vezes vem elogio também, para que a gente possa saber o que os movimentos têm a dizer nessa tarde de hoje e, no final, o governo se pronuncia. Está todo mundo de acordo com essa dinâmica? Não, combinado, então. Então, eu vou convidar a Carolina Barucchi, por favor, para fazer o uso da fala. Carol, fica à vontade, traz para a gente um pouquinho, por favor, do que você tem visto na implementação da legislação aqui no nosso estado. Bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer primeiro o convite. Bom, eu queria abranger uma pauta aqui, que é onde eu normalmente pego mais a questão sobre os tabus da menstruação. E isso vem de uma experiência própria minha. Eu era uma criança que gostava muito de brincar. Eu venho de uma cidade do interior, de Minas Gerais. E, então, brincar na rua é algo comum. Então, eu brincava de soltar pipa, correr atrás de pipa, queimada na rua. E, quando eu tive a minha menarca, a menarca é a primeira menstruação que uma pessoa que menstrua tem, eu entrei em tanto desespero quando eu vi que eu comecei a rezar pedindo que fosse uma doença e não a minha primeira menstruação. Então, eu, por muito tempo, escondi da minha própria família. Quem sabia... Foi um ano que eu fiquei escondendo. Quem sabia era só minha mãe dentro da minha família. Eu escondi até de pessoas dentro da minha própria casa. E o motivo disso é que, por causa de tanto tabu que envolve a menstruação, quando falam que vira mocinha a partir do momento que você tem a sua menarca, eu tinha tanto medo de parar de brincar que eu escondi. E, realmente, eu sou uma pessoa que, às vezes, pego as coisas muito literalmente. Quando todo mundo ficou sabendo da minha família, eu parei de sair para a rua, de brincar. E isso é algo que está muito presente na vida de várias meninas e de vários jovens que menstruam no Brasil. E eu faço parte do Girl Up, que foi um dos movimentos que teve grande participação nos projetos de lei, nas leis pelo país, para o processo de aprovação. Então, a gente veio com o movimento Livre para Menstruar e o nosso foco justamente era jovens, meninas e jovens pessoas que menstruam, principalmente no ambiente escolar. Então, o que acontece? 17% das meninas, até os 19 anos, mais ou menos, elas não têm acesso à água, à água encanada. Isso, às vezes, se a gente pensar no 100%, pode até parecer pequeno, mas é um número que abrange um grande número de pessoas. E um grande número, se eu não me engano, 3% das meninas, nisso, 60% negras, elas não têm acesso a banheiros adequados dentro das suas próprias escolas. Então, é uma falta de um papel higiênico, uma pia que não funciona, um banheiro sem porta. Isso faz com que, ainda mais, prejudique a ida delas às escolas. Elas são uma em cinco, ou uma em quatro, eu não me lembro direito, que faltam à escola por causa da menstruação. E isso tudo volta muito à questão do tabu. Por quê? Elas têm medo, elas sentem vergonha do próprio corpo, elas sentem vergonha de quem são e do momento que elas estão passando, porque é um momento que elas acham que é sujo, que é impuro, é caro. É caro. É caro. Inclusive, em torno de todo o ciclo menstrual, da vida menstrual da mulher, da pessoa que menstrua, ela gasta em torno de três a oito mil reais. Só nesse período. E, se a gente pensar que uma pessoa que está em estado mesmo de pobreza, ela anualmente tem em torno de mil e novecentos reais. Então, como que uma pessoa dessa consegue ter acesso a um absorvente? Eu lembro, participando de uma audiência, eu me lembro claramente de uma mãe contando a experiência dela de ter que escolher entre o absorvente para a filha dela e a comida. Foi uma experiência que eu... Porque eu estava bem no início da minha jornada como ativista menstrual, eu estou há quatro anos, e me chocou muito, porque é uma realidade no nosso país. E isso está, assim, cada vez mais aumentando, infelizmente. Igual, atualmente, aqui em Belo Horizonte, eu já vi que estão começando a doação dos absorventes nas escolas. Porém, mesmo assim, a gente tem que pensar nas jovens meninas e nas jovens pessoas que menstruam que não têm acesso à escola, que não têm a condição de ir para a escola. Pessoas também que estão em lugares tão periféricos, pessoas indígenas que moram em quilombos, em ocupações, moradores de rua. quando essas pessoas vão ter acesso a um absorvente. E também pensar não só nessa questão do absorvente, pensar na questão de saneamento básico, gente. Dignidade menstrual é saneamento básico, porque não adianta a pessoa ter o absorvente e não ter condição de nem sequer jogar fora, vamos dizer assim, de não ter condição de tomar um banho, de poder lavar a mão. Então, é essa reflexão que eu quero trazer aqui. E, principalmente, a questão, igual eu falei, dos tabus, porque os tabus da menstruação impedem, sim, meninas e jovens, pessoas que menstruam, de ir nas escolas e de alcançar o seu potencial e de se tornarem pessoas que, no futuro, vão fazer mudança também. É isso. Muito obrigada. Carolina, muito obrigada. Achei que, na sua fala, você foi muito feliz, porque você tocou várias dessas interfaces que eu comentei no início que a situação tem. Você foi muito sábia quando você falou sobre a questão do saneamento, que é tão importante. uma outra interface que a gente tem é falar de pessoas que menstruam e não apenas de mulheres cis. Então, acho que a raiz vai poder contribuir muito para poder essa parte do debate avançar. Então, acho que hoje a gente sedimenta mesmo aqui na casa o entendimento de que nós não estamos falando apenas de sair dando absorvente na rua. Não é sobre isso. Política de dignidade menstrual. Queria agradecer também a presença da Maria Laura, que é representante da deputada federal Dandara, Dandara da nossa federação, PT, PV e PCdoB, está fazendo um mandato de luta e que muito nos orgulha lá no Congresso Federal. Para a sua fala, eu queria convidar agora a Fernanda, ela está remotamente e ela desligou a câmera. Então, a câmera, eu não sei se a Fernanda está ouvindo a gente ou se chamaram ela para alguma coisa. Fernanda, você está por aí? A Fernanda, gente, é coordenadora geral de combate à tortura do Ministério de Direitos Humanos, veio contribuir com a gente. Então, a gente tem uma representação a nível federal aqui para contar um pouquinho de como que o governo federal está trabalhando nessa temática, é muito importante. Lembrando, né, Fernanda, antes de passar a palavra, que nós avançamos muito, porque saímos de um governo que vetou o investimento à distribuição de absorventes para o governo Lula, que, se eu não me engano, vai investir mais de 400 milhões nessa temática esse ano. Então, a gente avançou. Temos muito a avançar, mas avançamos. Bem-vinda, Fernanda, fica à vontade, queremos te ouvir. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, estão me ouvindo? É porque aqui no, na minha tela está aparecendo como se o meu microfone estivesse com um problema. Mas nós estamos te ouvindo, viu? Ah, então tá bom. Bom, eu sou Fernanda, sou coordenadora geral de combate à tortura, muita gente aí me conhece como Nana. Ei, Sofia, saudades, como você está? Eu queria muito estar aí presente, mas amanhã começa a reunião do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e aí fica complicado eu chegar só amanhã, de manhã, aqui em Brasília. Em relação ao governo federal, não que me compete mais especificamente, é a questão do acesso a absorventes para as mulheres que estão em privação de liberdade, que todo mundo que está nessa pauta conhece a realidade, sabe que a maioria só acessa esse tipo de produto, né, se tiver através de doações dos movimentos sociais que estão aí sentados nessa mesa e outros, ou através das familiares quando tem visita, né, que levam esses itens de higiene para as mulheres, né, que levam os absorventes e outros itens de higiene, né, shampoo, condicionador, sabonete, isso tudo, esse acesso depende da doação de pessoas ou das famílias. A organização crioula entrou com uma ação, né, e conseguiu uma decisão favorável no sentido de garantir esse fornecimento às mulheres em privação de liberdade, ainda que esteja previsto na lei que elas têm que ter esse fornecimento através do Fundo Penitenciário Nacional, né, essa decisão é relativamente recente e aí nós tomamos conhecimento aqui na coordenação dessa decisão e encaminhamos um pedido, né, ao Ministério da Justiça que é quem gere o Fundo Penitenciário Nacional, esse é um dos desafios, né, tanto para o Ministério das Mulheres quanto para o Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, muitos recursos não são geridos pelos ministérios e são recursos, né, que impactam na política do público desses ministérios, né, então, em relação ao sistema prisional, quem gere o Fundo Penitenciário do sistema prisional é o Ministério da Justiça e esse fundo teria que garantir os recursos suficientes para que os estados distribuíssem, garantissem o fornecimento do item de higiene nas unidades prisionais e estamos aguardando resposta, né. Uma outra questão que, né, com certeza vocês estão cansados de ouvir isso, mas é uma realidade e a gente precisa trabalhar a partir da realidade, é que, de fato, né, como a deputada falou, o governo anterior nos deixou uma herança de estucateamento imensa, né, as equipes estão todas incompletas, né, então, está todos os ministérios, né, que trabalham com pautas, né, que tem relativos aos direitos e garantias fundamentais, trabalhando com equipes incompletas e tentando desenvolver o melhor trabalho a partir disso. O compromisso dessa coordenação é mapear as unidades prisionais femininas, que nós não temos também um mapeamento assertivo delas, né, existem muitas unidades mistas, como as informações sobre número de mulheres em privação de liberdade ou pessoas em privação de liberdade em geral são fornecidas pelos estados, a gente tem que mapear isso estado por estado, muitas unidades que estão lançadas no sistema, tanto do Infopen quanto da Geopresídios, nem sempre estão ativas porque elas não são excluídas ali, então, esse mapeamento precisa ser feito um a um, né, o que, com equipes reduzidas, é um desafio, mas a gente vai partir dos estados que a gente considera mais vulnerabilizados, né, que são os estados do norte, do nordeste, que carregam também muitas unidades mistas, né, e a gente precisa atuar nesses estados em primeiro lugar e ir descendo para os outros estados do país. É importante que essa casa, né, e a deputada que está à frente dessa pauta nos auxilie em acessar essas informações. O governo de Minas Gerais tem sido um governo que a gente tem tido dificuldade de acessar informações, é importante que tem pessoas do governo aí para que a gente estabeleça um diálogo mais próximo, né, mais estreito com Minas Gerais em relação a uma pauta que nos é tão cara e a coordenação está à disposição, inclusive, para fazer as outras articulações aqui no governo federal que vocês precisam. Fernanda, muito obrigada. Eu vou te pedir, depois, se você autorizar, a minha equipe vai entrar em contato com você para a gente saber quais informações o governo tem dificultado para passar, porque eu acho importante que tudo fique oficial. Mesmo que a gente tenha, através das representações do governo, hoje, respostas, acho que o documento tem muito valor. Então, tudo depois pode virar requerimento pelo nosso gabinete, porque aí as coisas colocadas no papel, elas têm um peso, têm uma outra importância. Então, acho que junto ao Ministério de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, tanto junto ao Ministro Silva, Ministro Acida, para que a gente possa costurar com o governo de Minas e fazer com que essa pauta caminhe junto aos movimentos sociais, nós faremos, tá bom? Muito obrigada, deputada. Obrigada pelo seu trabalho. Eu queria convidar para a sua fala a Raiz Policapo, que é integrante da Rede Feminista de Saúde. Raiz, bem-vindo. Oi, oi, gente. Boa tarde. Tudo bom? Então, queria primeiro agradecer, muito obrigada pelo espaço, fico muito feliz de estar aqui, de poder trazer também essa fala, né? E aí vou começar me apresentando para dizer um pouco de que lugar que eu falo. Meu nome é Raiz, Raiz Policarpo, eu sou uma pessoa transmasculina, não binária, isso quer dizer que me entendo como uma pessoa trans e que tenho vivências que compartilho com outras pessoas transmasculinas que se entendem como homens trans, mas que a minha vivência também não se identifica e não se expressa enquanto uma vivência, enquanto um homem trans. E por isso me entendo como uma pessoa não binária. Então, não me entendo dentro desse binário de gênero, né? Entendo que mulher não me contempla assim como homem não me contempla. Então, por isso, me entendo como uma pessoa transmasculina, não binária. E aí essa fala aqui venho fazer enquanto uma pessoa transmasculina. Então, eu entendo aí os recortes que a dignidade menstrual traz para essas vivências também. E aí, de formação, eu sou d'água da psicologia, atuo com psicologia social e também atuo com comunicação popular. E aí, os espaços que hoje integro, né? E que eu acho que são importantes também para essa discussão. A Lohana comentou, da Rede Feminista, eu integro a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que é uma organização que há 30 anos atua na temática dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Atuo também na Frente Mineira Legaliza o Aborto e atuo também no coletivo não binário de Minas Gerais. E aí, os meus pronomes são ou neutro ou pronome masculino. Então, elo-delo, que é um pronome neutro, e ele-dele, que é um pronome masculino. Para as pessoas transmasculinas, isso não é necessariamente uma regra. Algumas pessoas fazem uso só do neutro, algumas fazem uso do neutro e do masculino, e outras fazem uso de todos os pronomes, outras, mesmo enquanto pessoas transmasculinas, fazem uso do pronome feminino. Então, por isso, é muito importante uma conversa sobre isso, a gente perguntar como que a pessoa quer ser entendida. E aí, bom, quando a gente fala sobre dignidade menstrual, a gente fala sobre acesso, então, acesso aos itens básicos de higiene, sobre saneamento, e a gente fala também de questões sociais. E aí, quando a gente pensa em uma vivência enquanto uma pessoa transmasculina, que compõe esse grupo tão importante de pessoas que menstruam, o tanto que a gente precisa entender como que esse sistema e essa estrutura transróbica, ela afeta a vivência desses corpos. Então, para além da gente pensar de todas as demandas com relação ao acesso ao absorvente, acesso aos itens de higiene, acesso ao medicamento, acesso ao saneamento básico, às diversas estruturas, é entender também que as pessoas transmasculinas, elas têm a vivência da dignidade menstrual totalmente negada. Então, a gente parte de um pressuposto de que a pobreza menstrual para as pessoas transmasculinas, ela é uma imposição. A partir do momento que tudo que a gente vê voltado no contexto do universo menstrual é voltado para as mulheres, é voltado para o público feminino, tudo, tudo, tudo. A gente parte desde como é a composição dos absorventes, que é rosa, que tem florzinha e tudo mais, e até todas as formas de diálogo. Recentemente, eu estava montando uma formação para uma turma de oitavo ano sobre o corpo e aí, quando a gente vai falar, quando a gente procura imagens para a gente falar sobre vulva ou para falar sobre pênis, a gente não encontra. A gente encontra o quê? Coisas que falam sobre o sistema reprodutivo feminino ou o sistema reprodutivo masculino. Então, a gente tem uma imposição essencialista, mas, quando a gente fala de menstruação, a gente está falando de uma condição biológica de corpos, uma condição biológica. E quem são esses corpos que menstruam? Corpos que menstruam? Mulheres cis, algumas mulheres cis menstruam. Antes de tudo, é entender que nem todas as mulheres menstruam. Então, quando a gente fala de uma categoria genérica, mulheres, quando a gente quer abarcar a menstruação, e aí você joga no Google o que é menstruação. Vai estar dizendo que é uma condição de mulheres, certo? Em todos os lugares, em livros de biologia. E aí, o que a biologia explica? A biologia explica aquilo que é biológico, aquilo que é do corpo. Então, na verdade, esse essencialismo dessa biologia, que define como mulher, ele pega toda a diversidade que a gente tem e anula enquanto um desvio. Então, cria patologias e cria ideias de imposições que violentam os corpos. Então, vamos entender que é uma condição biológica. Então, a partir disso, não são todas as mulheres que menstruam. Então, a gente tem que usar mais, inclusive, a categoria cis. Nomear que cis são mulheres que se entendem dentro do gênero que foi colocado no momento do nascimento. E aí, quando a gente tem essa padronização, a companheira que me antecedeu até falou da questão de quando tem a menarca, o que a gente escuta é virou mocinha, virou mulher. Então, é entrada numa fase adulta já com uma imposição de um lugar de mulher que afeta, inclusive, muitas mulheres cis, porque cria uma ideia de que a saúde da mulher ela é o quê? Ela é só dentro do que é a reprodução. Ela é voltada e exclusiva para as pautas da reprodução. Isso é muito problemático. Então, aí vamos pensar. Quem são essas pessoas que menstruam? Então, algumas mulheres cis, não todas, porque tem mulheres que já passaram pela menopausa e que não menstruam mais ou que não menstruam por outras condições biológicas. Além disso, temos mulheres trans que não menstruam. Para além dessas pessoas, quem mais menstrua? Então, pessoas transmasculinas que se entendem como homens trans, pessoas transmasculinas que se entendem como pessoas não binárias e também algumas pessoas intersexuais. Então, quando a gente fala pessoas que menstruam, a gente procura abarcar todo esse grupo. Qual que é a principal pauta para pessoas transmasculinas? É justamente a invisibilidade. É uma existência que é negada, é uma existência que não existe enquanto construção de política pública em nenhum espaço. Então, quando a gente escuta que essa expressão pessoas que menstruam, ela invisibiliza mulheres, o tanto que a gente está sustentando uma ideia transóbica. Essa ideia que pessoas que menstruam não é um termo que é para substituir nenhuma identidade política, não é para substituir mulheres, não é para substituir as transmasculinidades, ninguém aqui vai começar a se dizer como pessoa que menstrua. mas é uma categoria para marcar um lugar político, entendendo que a menstruação é um tema de saúde pública. Então, a partir disso, trazer um pouco de quais são as vivências de uma pessoa transmasculina dentro disso. Todas as pessoas transmasculinas menstruam? Não. Nem toda pessoa transmasculina menstrua. Antes de tudo, é entender que algumas pessoas transmasculinas passam por processos de transição, no caso de cirurgias ou outros processos hormonais, enquanto outras pessoas optam por não fazer esse uso desses outros processos. Então, uma pessoa transmasculina que faz uso de hormônio, no caso da testosterona, a menstruação, ela tende a interromper, tende a cessar. Isso pode acontecer na primeira dose, tem gente que a primeira dose de testosterona interrompe a menstruação. Agora, tem gente que leva alguns meses e tem algumas pessoas que, por questões de saúde, a menstruação não interrompe ou não interrompe por completo. E aí, para essas pessoas que têm questões corporais e incômodos com relação ao corpo e essa condição da menstruação, a menstruação, principalmente, ela pode causar muita disforia, porque é muito assimilada com tudo que é o universo feminino. Então, são pessoas que fazem uso do hormônio e que fazem questão de acompanhar muito bem esse índice desse hormônio, porque, se tiver alguma variação e aquela pessoa menstruar, vai ter uma crise enorme, vai ter uma crise de dissoria enorme. E isso também fala sobre pobreza menstrual. Então, para que a gente garanta dignidade menstrual para pessoas transmasculinas, é entender que a gente precisa abarcar todo o universo do que contempla esses direitos sexuais e esses direitos reprodutivos, inclusive no acesso a processos hormonais quando for o caso. Mas isso não é realidade também para todas as pessoas transmasculinas. Algumas pessoas optam por não fazer uso do hormônio. E aí, a gente precisa garantir o quê? A gente precisa garantir itens de higiene menstrual que não falem e não comuniquem só sobre mulheres e com mulheres. A gente precisa garantir itens que sejam diversos e que se contemplem a esses corpos também. Por exemplo, um absorvente menstrual externo. É possível fazer uso de um absorvente menstrual externo usando cueca? Não é possível. Não é possível. É muito difícil, porque é feito para a calcinha. Então, você cria uma nova imposição sobre esses corpos. O manejo de banheiro. Banheiro é uma relação de poder. O banheiro sempre foi uma relação de poder. Inclusive, a gente tem histórico que mulheres, no geral, tiveram acesso a banheiros sempre negado porque o espaço de mulher era o espaço privado. Então, quando a gente pensa... Exatamente. Aí, quando a gente pensa nas pessoas negras, nas mulheres negras, mais ainda. Eu gosto muito de usar o exemplo de um filme que é Estrelas Além do Tempo que mostra exatamente isso. É um filme muito maravilhoso e ela tem que correr, atravessar de um prédio para um outro extremamente distante simplesmente porque ela tinha que usar o banheiro de mulheres negras. Então, o banheiro sempre foi uma relação de poder. Agora, quando a gente para para pensar que muitos banheiros masculinos têm só o mictório, como que uma pessoa transmasculina, principalmente uma que não é passável, que é mais passável, aliás, que já tem um processo ali de hormônio, que já é identificada pela sociedade enquanto dentro do binário masculino, essa pessoa não pode usar um banheiro feminino. Ela vai sofrer violência também, ela vai inibir as outras mulheres que estão ali. E aí, como que ela vai fazer a higienização se no banheiro masculino só tem um mictório? Então, é para pensar também sobre essa questão do banheiro. E aí a gente tem outras questões aqui que eu não vou conseguir ficar detalhando também, mas a própria questão das cirurgias. Algumas pessoas fazem cirurgia de retirada de útero, outras não. O próprio uso do hormônio durante um longo período de tempo pode gerar atrofia dos órgãos e demandar que tenha essa retirada desse órgão. E tudo isso diz respeito a direitos sexuais e direitos reprodutivos voltado para as pessoas trans e o tanto que a gente tem que aprofundar nessa temática. E aí é isso. E aí eu acho que um último ponto seria a gente pensar no acesso à saúde. Então, se a gente está dizendo de toda essa realidade, a gente parte de um pressuposto de que existem estratégias para a gente lidar com isso, da gente possibilitar uma maior possibilidade de manejo para que pessoas transmasculinas tenham uma saúde mais integral com relação à menstruação e todo o acesso ao corpo. mas a gente parte de um pressuposto que a sociedade ela continua extremamente violenta, extremamente transóbica, que isso não continua não sendo dialogado em nenhum espaço e que muitas vezes a gente não tem um sistema de saúde que tem informação adequada para garantir informação e nem acesso para aquelas pessoas. Então, qual é a realidade a gente vê? Inúmeros agravos em saúde, tanto biológica como em saúde mental por conta das inúmeras violências e invisibilidades nesse acesso. E aí finalizo pensando um pouco nessa importância mesmo de a gente contribuir com informações adequadas, com formação de equipes médicas para conseguirem instruir e entender que se a gente está dizendo de uma demanda corporal, biológica, a gente consegue pensar com muita mais tranquilidade sobre esses corpos. E aí pensar que para além disso, quando uma pessoa transmasculina faz um uso de hormônio e ela interrompe a menstruação, ela pode, depois de um tempo, optar por exemplo por uma gestação, interromper o uso daquele hormônio, depois de uns meses a menstruação volta para que aquela pessoa tenha acesso à gestação. Então, eu não queria terminar a fala também sem a gente pensar sobre isso. A gente precisa cada vez mais acostumar a outras narrativas e outros elementos visuais sobre qual é esse acesso à saúde de forma integral. Inclusive entender que homens trans e pessoas não binárias, outras pessoas para além de mulheres cis também podem fazer o uso da menstruação e fazer também outros processos como a gestação, a amamentação, aborto. Todas essas também são demandas de pessoas transmasculinas. Também temos demanda de acesso à justiça, à reprodutiva, dignidade menstrual, à amamentação, ao parto, ao aborto. Todas essas também são demandas que corpos transmasculinos precisam ser contemplados. E é isso, obrigada. Raiz, como foi importante te ouvir e que olhar interessante você traz para a gente nessa tarde de hoje. Eu mesma tenho vigiado muito meu discurso, porque toda vez que eu falo sobre saúde reprodutiva, sobre dignidade menstrual, eu sempre falo meninas e mulheres, meninas e mulheres, meninas e mulheres, partido de um princípio de mulheres cis. Então, é algo que a gente precisa, porque, assim, se um mandato progressista identificado à esquerda ainda não se atentou para resolver isso no discurso, a gente ter o avanço para todos os deputados da casa é mais difícil ainda. Então, a gente precisa se atentar. Você foi falando sobre a questão dos absorventes estarem todos rosinhas, com florzinhas, e eu fiquei pensando como isso é violento até para as mulheres cis, porque impõe uma performance de feminilidade também que, às vezes, você se entende como mulher cis, mas essa performance de feminilidade não te interessa. Essa coisa... A Patrícia, que trabalha comigo, que está ali. Eu! Então, assim, a gente tem muito a avançar nessa pauta e nessa discussão. Fiquei pensando também sobre como a gente precisa avançar na fala em relação às pessoas transmasculinas e aos não binários, em relação à coleta de exames preventivos, em relação aos exames de mama, acompanhamento de nódulos, que, hoje em dia, quase toda pessoa que tem mama, que tem a formação, tem que acompanhar, porque o nosso modo de vida faz com que a formação de nódulos seja uma realidade cada vez mais jovem. Então, a gente tem muito para avançar. Quando até o medicamento é cor-de-rosa, quem nunca viu um buscofem na vida? Até o medicamento é cor-de-rosa, com florzinha, a gente precisa mesmo discutir tudo isso. E eu acho que você traz uma interface muito importante para essa discussão, porque ou a gente está falando de dignidade menstrual para todas as pessoas que menstruam ou a gente não está falando para ninguém. Então, eu queria convidar para a sua fala a Sofia Maral Carneiro Teixeira, que é coordenadora do coletivo Silambuza, pesquisadora do NEPEN e uma das pessoas que mais me provocou para que essa audiência acontecesse. Bem-vinda, Sofia. Primeiramente, boa tarde para todos, todas, agradeço a Lohana por ter acolhido de primeira, eu perturbei um pouco, é verdade, mas que bom, eu fico feliz que essa audiência esteja acontecendo, então, agradeço pela prontidão de acolher a demanda que vem dos movimentos sociais e vem, sobretudo, dessa data do dia 28 de maio, que é o Dia Internacional, o Dia Mundial pela Dignidade Menstrual. Fico feliz de estar nessa mesa compartilhando com a Fernanda, que está de longe, que eu sinto saudade, mas que também está perto, com o Raiz, com o Carol e com as pessoas também que estão aqui na plateia, com as pessoas também do governo. Fico feliz com a presença de vocês, acho que a gente pode também trazer algumas, quero trazer algumas perguntas para vocês também em como que essa legislação, a legislação estadual, ela está sendo aplicada aqui em Minas Gerais. Então, a presença de vocês é extremamente importante. Infelizmente, eu também gostaria de agradecer se tivéssemos mais deputados e deputadas presentes. Infelizmente, a gente só tem a presença da deputada Lohana aqui hoje e eu acho, eu lamento isso no sentido de que para que a gente possa fazer uma discussão rica e uma discussão plural, era necessário que tivéssemos o interesse de mais deputados e deputadas aqui nessa comissão. Então, eu acho que isso também, sim, foi divulgado, teve matéria no próprio site da Assembleia. Então, eu lamento isso porque também eu acho que demonstra um pouco do interesse ou do desinteresse nessa temática e nessa ampliação, nessa perspectiva de ampliação dos direitos sexuais, menstruais e reprodutivos porque está nesse hall de acesso à saúde. Enfim, e aí, por fim, eu queria também agradecer as jovens ativistas que tiveram comigo nessa articulação, nessa organização, Mariana, Ana, que, além de hoje, além da nossa programação aqui na audiência pública, isso aqui está sendo parte de uma programação de eventos que a gente tem organizado desde o dia de ontem. Ontem fizemos essa intervenção artística que está aqui na frente de vocês, na Praça da Liberdade e foi construído coletivamente. Nós fizemos, abordamos as pessoas nas ruas, lá na Praça da Liberdade e pedimos para que elas escrevessem, para que elas bordassem. Estávamos com o coletivo Pontos de Luta também, que é um coletivo que atua nas temáticas feministas para poder trazer reivindicações e que foi uma força super importante para a gente poder fazer essa intervenção artística e tivemos também uma roda de conversa na Casa Elza. Então, isso aqui é um encerramento dessa programação, primeiro com os movimentos sociais e depois trazer aqui também para a institucionalidade, que é extremamente importante esse diálogo. E aí, eu queria falar um pouco sobre a Menarca. A Carol começou a falar da Menarca como um marcador social na nossa vida. Ele é um marcador na vida das meninas, das mulheres e das pessoas que menstruam. e é um marcador de gênero. Raiz falou também bastante sobre isso. É um marcador de gênero muito forte que geralmente, inclusive, dita comportamentos que podemos ou não ter mais. Então, o Carol relatou um pouco sobre essa questão de que ela tinha medo e tinha vergonha e sentiu um desespero tão grande a partir do momento que menstruou que tinha medo de não poder mais ir brincar na rua. Porque, a partir dessa Menarca, os nossos corpos passam, não que não, os corpos femininos, não que não passam a, não que não eram antes, mas passam a ser sexualizados de uma forma tão intensa que a gente passou a se acostumar com o termo de tornar-se mocinha, virar mocinha. Quem é que nunca escutou isso? Eu acho que nós somos de gerações distintas, eu estou com 22, as meninas aqui também são novas, e eu fico pensando que isso atravessou diversas gerações. E que é uma questão que eu penso que não podemos mais reproduzir, porque lidar com os estereótipos, com toda a carga e responsabilidade social que vem atrelado a esse processo como marcador de gênero, no sentido de a partir desse momento você não pode mais sentar de pernas abertas, você não pode mais brincar com os meninos como você brincava na infância. E questões também de esconder o período menstrual. Então, ao invés de a gente falar sobre menstruação, falar estou menstruada, a gente fala que a gente está naqueles dias. Estamos naqueles dias? Dias de que, gente? Eu acho que é uma reflexão superimportante para a gente poder trazer para o debate público, para o debate político, no sentido de que 30% da população menstrua, está menstruando, sabe? E aí, esse marcador, ele é um marcador, porque a gente tem essas pessoas que não menstruam pela idade, porque já passou da menopausa, ou então porque ainda não teve a primeira menarca, enfim. E é superimportante a gente entender que a menstruação nada mais é do que esse processo fisiológico. Então, um dos grandes marcadores, uma das principais questões é sobre essa sensação constante de vergonha e, sobretudo, de esconder, principalmente, quando estamos falando agora de um processo da adolescência, quando a gente está mais no período escolar, como que isso é um marcador da gente precisar esconder, principalmente dos meninos, porque é como se eles não pudessem saber que estamos menstruadas. como se, na verdade, esses meninos depois não fossem ser nossos parceiros na vida daquelas pessoas que se relacionam com homens. E isso é um processo socializador que é extremamente complicado. E aí eu falo aqui também do ponto de vista de uma pessoa que está se formando enquanto cientista social, que eu acho extremamente importante colocar esses pontos. Enfim, falando um pouquinho, dessa questão do que é... Lohana falou que... Vou discordar um pouquinho do você, está, Lohana? A gente... Ela falou um pouquinho como que ela não gosta muito do termo da pobreza menstrual e da dignidade menstrual, mas eu acho importante... Então, eu também não gosto... Então, a gente está concordando, mas eu acho que é só uma questão... Eu falei o contrário? Enfim, eu gosto... Eu também não gosto da pobreza menstrual, mas não é que eu não gosto do conceito. Eu acho que o conceito de pobreza menstrual, ele tem uma relevância muito grande para a gente poder entender o que é a pobreza menstrual e visibilizar os problemas que fizeram com que nomeemos esse problema como pobreza menstrual. E aí, eu falo... E aí, quando concordo com ela, no sentido de que eu não gosto que esses fatores e que essas condições existam. Exato, mas elas existem, infelizmente. E aí, a pobreza menstrual é essa falta de infraestrutura, de recursos e de informações por parte das pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. Então, a gente está falando de falta de acesso ao saneamento básico, falta de acesso à água potável, falta de acesso a materiais de higiene menstrual como absorventes, medicamentos para dor e também alimentação nutricionalmente saudável e questões de acesso à saúde no sentido da saúde pública, que às vezes tem pessoas que, às vezes não, é bastante gente, que demanda acolhimentos específicos no seu período menstrual. Então, a gente tem diversas questões de saúde que são decorrentes dessas especificidades de paciente para paciente. E aí, eu acho que eu trago alguns dados aqui de que 13,5 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. Isso é cerca de... Agora me fugiu a porcentagem exata, mas são 13,5 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, sendo que cerca de 70% delas são pessoas pretas e pardas. O que é um agravante racial que a gente precisa colocar como um dos principais indicadores, como um dos principais considerações para a gente poder construir política pública que seja efetiva. Um quarto da população brasileira está em condições de pobreza. Então, isso representa 25% da população. 25% da população desse território brasileiro que está vivendo sobre condições de pobreza. E, se é pobreza, estamos falando da necessidade e da urgência que essas pessoas estão tendo de colocar comida na mesa. Quem é que tem acesso, quem é que tem condições hoje de pagar por absorventes? Estou falando dos absorventes plásticos que a gente consegue nas farmácias, mas eu estou falando também dos coletores, das calcinhas, que vêm outras demandas. Porque como que lavam uma calcinha e um coletor menstrual se você não tem acesso a saneamento básico e água potável? É muito triste a gente ter que falar isso. E são cerca de 713 mil... Aí eu vou restringir porque é um dado de uma pesquisa, tá, gente? São 713 mil meninas que vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. Isso no Brasil. E esses últimos dados que eu vou falar são da pesquisa pobreza menstrual no Brasil, da Unicef, um relatório de 2021, que eu acho que a gente também precisa já atualizá-lo. Mas eu falo um pouquinho depois. E, por fim, 4 milhões não têm acesso, 4 milhões de meninas não têm acesso a itens de cuidados menstruais nas escolas. Isso é um dado de 2021, quando as legislações municipais, estaduais e federais estavam ainda em processo de... Na implementação, mas de protocolo e nos processos legislativos para que se tornassem projetos de lei. E eu acho que uma das questões, por exemplo, que a gente pode trazer como exemplo é que em Belo Horizonte, somente em setembro do ano passado, setembro de 2022, que isso se tornou uma legislação que virou lei. E, no Estado, o decreto de regulamentação foi promulgado só em 8 de março desse ano. Então, são legislações muito recentes, mas que também nos trazem necessidade de a gente poder debater e questionar a demanda para a gente poder falar melhor sobre esses dados que já estão um pouco desatualizados por essas políticas que já foram construídas. Nossa, eu acho que eu estou passando do meu tempo aqui, mas eu vou tentar ser mais breve. E aí, a dignidade menstrual é a luta para que a gente possa combater essa problemática da pobreza menstrual. Então, eu gosto muito quando a gente fala sobre dignidade menstrual, mas eu gosto do conceito de pobreza menstrual porque ele evidencia um problema. A partir do momento que aquilo ali deixa que um problema ele passa a ser visibilizado, ele passa a ser um problema de verdade, social, político, público. Mas, enquanto ele não é nomeado, ele não é um problema, ele é uma questão absolutamente invisibilizada e normalizada por todos nós. E aí, eu queria fazer alguns questionamentos para poder terminar a minha fala no sentido da importância de a gente poder construir políticas públicas. Um, que considerem todas as nossas demandas e diferenças sociais e para que a gente possa traçar marcadores como as questões de raça, que as mulheres negras são as principais afetadas pela questão da pobreza e da desigualdade social e de renda. Precisamos também falar sobre o que Raiz trouxe hoje para a gente que é um tópico extremamente importante e que eu que acompanho bastante essa Casa Legislativa sei que não é uma temática que os deputados e deputadas dessa Casa estão dispostos a ouvir, se quer ouvir, porque já tem pré-definições e pré-conceitos tão estabelecidos que não tem o mínimo de desejo de ouvir as demandas que essa população traz, porque são populações invisibilizadas e continuarão sendo invisibilizadas enquanto o espaço público político não for um espaço que contemple essas pessoas. E aí a gente traz que a legislação aqui em Minas Gerais é uma legislação que em todo o seu corpo da lei, a lei 23.904, para quem quiser anotar, em todo o seu corpo está escrito mulheres, todo o seu corpo. Não menciona a palavra meninas, não menciona a palavra pessoas que menstruam. Ou seja, é uma legislação que, ainda que seja importante e relevante a distribuição gratuita de absorventes nas unidades básicas de saúde, porque ele é um projeto de lei que fala sobre distribuição de absorventes em unidades de saúde, em unidades prisionais, em escolas. E também fala sobre a questão de fomento à pesquisa sobre essas questões. Então, essa é uma pergunta também. Como que anda essa questão de fomento à pesquisa no Estado? Porque eu acho importante que a gente tenha dados atualizados sobre essas pesquisas que estão sendo realizadas ou que não estão sendo realizadas. E que é importante para a gente poder fiscalizar, não é, Lohana? Eu não estou nesse papel, mas aí eu te passo essa responsabilidade. É, estou enquanto cidadã, mas eu... Isso. E aí, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa debater. Meninas não menstruam, pessoas trans não menstruam. É necessário que a gente debata essa política de forma responsável. E aí, tem essa minha pergunta sobre as pesquisas e também sobre a questão, eu gostaria muito de saber, sobre como estão os projetos, o desenvolvimento dos projetos de educação menstrual nas escolas, porque na legislação estadual também está previsto essa realização de atividades e como que essas atividades estão sendo organizadas. Enfim, eu fico feliz porque, para realmente agora puxar para o encerramento, eu fico feliz que a gente esteja debatendo isso aqui nessa comissão da mulher. Lamento por ter só você aqui do meu lado, gostaria que tivéssemos mais pessoas, inclusive pessoas que se topassem discordar da gente, mas que pudessem argumentar com dados, com evidências, com relatos de experiência. Enfim, porque, sobretudo porque, uma das coisas que eu também me orgulho muito na minha trajetória é de ter, eu trabalhei dois anos na Câmara Municipal aqui em Belo Horizonte e de ter proposto esse projeto de lei para a Duda, na época, Duda Salabé, e quando propus para a Duda, Duda sequer era uma pessoa que menstruou, mas nem hesitou em acolher a demanda, em debater, em colocar em pauta, então, fiz esse processo de articulação lá dentro, hoje é a lei, a lei municipal número 11.407, aqui em Belo Horizonte, que prevê a distribuição de absorventes nas escolas. É claro que a gente está, eu falei bastante sobre saneamento básico, água potável, acesso a banheiro e condições, porque realmente a dignidade menstrual vai além de acesso a absorventes, mas eu acho que esse também é um primeiro passo que a gente precisa reconhecer como uma vitória, até o PL estadual, o PL federal também, ainda que tem alguns problemas, mas essa é uma questão que eu acho extremamente importante e que foi uma coisa muito feliz na minha vida, na minha trajetória, enquanto ativista, enquanto estive na Câmara. E eu acho que, infelizmente, a pobreza menstrual ela é ainda um reflexo dessa ocupação majoritariamente masculina, desde a fundação do Estado Democrático de Direito, desde a fundação até os dias atuais. Essa é uma taxa que a taxa de representação feminina hoje, ela ainda está em cerca de 18%. Então, a gente tem aí cerca de 72%, 82%, 82% de homens ocupando, homens cis, gente, quando a gente entra na questão da transexualidade, a gente está falando de uma minoria ainda mais marginalizada e que é reflexo dessas questões de que os homens cis sempre foram esse poder dominante aqui dentro desses espaços e que, portanto, também reflete nessa não priorização das nossas demandas enquanto corpos que menstruam, mas sermos majoritariamente mulheres cis no cenário nacional, também é uma das consequências que advêm desse processo de exclusão, eu não chamo mais de subrepresentação, aprendi isso com minha professora recentemente, de exclusão das mulheres nos espaços públicos, nos espaços políticos. E muito obrigada. Obrigada, Sofia. Muito bom te ouvir, ouvir um pouquinho sobre esse panorama da luta, o que já foi feito, o que a gente ainda precisa fazer. Pessoal do governo, agora a gente vai passar para vocês e a gente já tem algumas perguntas, pergunta da Sofia, eu anotei algumas coisas aqui também. Acho importante que a gente consiga trabalhar isso, mas a minha pergunta é para a educação, para a Rosália. Acho importante que a gente consiga entregar algumas respostas aqui hoje e entender um pouquinho sobre como que essa política está caminhando. Eu queria convidar então para a sua fala, por favor, a Maíra Cristina Corrêa Fernandes, que é coordenadora estadual de direitos para as mulheres e está representando a secretária estadual de desenvolvimento social, Elizabeth Jucá. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, deputada Lohana. É um prazer estar aqui novamente na mesa com você. É um prazer estar com todas e todo também. É um prazer estar com a plateia hoje aqui. Eu queria cumprimentar também a Carolina, que já participou de um webinário nosso. A gente fez um webinário em 2022 chamado Mulheres Diversas, que a gente abordou diversos painéis e um deles a gente abordou as adolescentes, as jovens e as crianças, as meninas. E aí, um dos temas, além da questão da violência sexual, foi a dignidade menstrual. Então, Carolina, na época, você estava com 17, representando as jovens com a gente, falando em nome da Girl Up. E naquele período a gente já tinha a lei estadual promulgada e nós estávamos nesse momento de estudos técnicos para regulamentação da legislação a nível de decreto estadual. Então, deputada, eu vou passar uma apresentação falando sobre o panorama da política atualmente e vou aproveitar e pincelar algumas falas de alguns tópicos que eu também anotei aqui, aproveitar já o momento de responder algumas questões que foram levantadas ao longo da minha apresentação. Então, a gente chama hoje informalmente de Programa Dignidade Mestrual em Minas Gerais. Eu falo informalmente porque ainda não há instituído por lei um programa, né? Então, a gente, é o nome que nós damos de forma informal para esse conjunto de ações da política menstrual, dignidade menstrual em Minas Gerais, foi implementada a partir da Lei Estadual 23.904 de setembro de 2021, de autoria da deputada Leninha e do decreto número 11.432 de 8 de março de 2023, que o nosso governador sancionou esse ano. Pode passar, por favor? Então, basicamente, minha apresentação vai falar sobre o panorama da legislação estadual e o nosso decreto, já respondendo algumas dúvidas técnicas que surgiram aqui. O histórico da nossa elaboração do programa ao longo desses dois anos, que foi bastante desafiador em termos técnicos mesmo, de várias questões que a gente teve que analisar, como público-alvo, estimativa, né? Do quantitativo de absorventes, estimativa de logística para entrega. Então, tudo isso também demanda tempo do poder executivo para, de fato, não basta a gente regulamentar para o decreto e não começar a executar a política. Então, já coloca aqui a justificativa técnica, né? De que o programa iniciou em 2023 a partir do momento em que a gente teve, de fato, uma conclusão dos estudos em relação ao público-alvo, a logística para início da política. E, por fim, a gente vai falar sobre as ações desenvolvidas pelas secretarias, que envolvem diversas secretarias na execução dessa política, até o momento. Pode passar, por favor? Então, pontuando algumas questões aqui da legislação estadual. O primeiro ponto que a gente vai levantar é o que a Sofia colocou muito bem, é que a legislação, vale lembrar que ela é sempre o nosso universo mais amplo, o poder legislativo está submetido à legislação, então, o decreto não pode inovar, qualquer termo usado na legislação a gente tem que acatar. Então, quando a legislação de autoria da deputada Leninha coloca mulheres, nós, no decreto, não podemos atualizar colocando meninas e mulheres tão pouco pessoas que menstruam. Houve essa discussão no poder executivo, viu, Raiz? E a gente gostaria de ter ampliado, mas por questões realmente de legalidade, a gente, primeiramente, teve que executar a política como mulheres. Depois a gente vai mostrar qual é o público que a gente colocou. Conversando com a deputada Leninha, assim como a deputada Leohana, a gente tem um excelente diálogo, interlocução, porque aqui a gente está em defesa da pauta das mulheres, independente de partido, ideologia. então eu queria agradecer em nome do Tizé, da Sabrina, que talvez estejam nos assistindo, que é a equipe técnica da Leninha, da Clara, que são pessoas que nos ajudaram muito também na interlocução, na execução dessa política. Sabe, deputada? Então, a gente tem parceiras mesmo nessa execução, independente de partido. E eles nos falaram, na época, que foi uma estratégia política justamente entendendo as dificuldades de se passar uma legislação inicialmente com o termo pessoas que menstruam. Atualmente, a deputada está pensando em uma emenda legislativa, eu não vou dar muitos mais detalhes, porque eu acho que cabe à equipe técnica e a ela fazerem, de fato, essa divulgação propriamente, mas já antecipo no que eu posso de que ele é uma emenda pensada com muitas mãos, com todo esse cuidado, a Defensoria Pública também deu sugestões para a gente tentar ampliar no que for possível para todos os públicos e corpos que menstruam. E eu espero, deputada Lohana, que essa casa realmente aprove essa legislação. Tomara, então, a gente fala aqui em defesa da política. Queria colocar uma parêntese que a nossa Coordenadoria de Políticas para as Mulheres está na Subsecretaria de Direitos Humanos da CEDESI, que também tem a Coordenadoria LGBT, que a coordenadora, inclusive, é uma mulher trans, a Valquíria. Então, a gente, na pasta de Direitos Humanos, valoriza muito a dignidade a todas as pessoas. Então, por causa disso, eu não tenho nenhum tipo de receio de afirmar aqui, em audiência pública, que na pasta de Direitos Humanos, esse governo também quer que as pessoas que mestruam alcancem mesmo os seus direitos e a sua dignidade. Espero que a gente consiga avançar nesse sentido. Em segundo ponto, a legislação estadual vai definir quatro locais prioritários para a distribuição. As escolas públicas, as unidades básicas de saúde, as unidades de acolhimento, as unidades prisionais no Estado. Além da distribuição gratuita dos absorventes, aqui um outro adendo. A legislação usou absorventes, então, a gente também não pôde inovar falando das calcinhas ou cuecas para pessoas que menstruam, que são ecológicas, nem absorventes reutilizáveis, nem copos, e outros itens de higiene e menstruais. A gente teve que se atentar para a execução da política até o momento para absorventes higiênicos. Além dessa universalização do acesso, a gente vai ter, então, o estabelecimento de pesquisas, parcerias com o setor privado e também as ações de educação menstrual, que, propriamente, depois acho que a Rosália vai nos dar mais alguns detalhes no âmbito da educação. Pode passar, por favor? Em relação ao decreto, a partir do momento que a gente tem esse escopo da lei, nós envolvemos quatro secretarias. A Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai coordenar a política a nível estadual por causa mesmo da sua competência em relação a políticas de desenvolvimento social de garantia de direitos humanos às mulheres. Então, também, quando entrar pessoas trans, vai entrar também por causa das pessoas LGBTs que também estão na sua pasta. a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, devido à competência no âmbito das unidades prisionais. A Secretaria de Saúde no âmbito das unidades básicas de saúde. A Secretaria de Educação no âmbito das escolas públicas. Além da gente coordenar, a gente também coordena a distribuição nas unidades de acolhimento do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, que está dentro da competência da CEDES. Então, a gente coordena as ações intersetoriais da política, a gente distribui diretamente para as unidades de acolhimento, SEJUSP distribui para as unidades prisionais, educação para as escolas e saúde para as unidades básicas de saúde. É assim que está desenhada a política. Nós prevemos também ações educativas e nós temos nesse decreto um ponto importante da valorização da produção de absorventes higiênicos no âmbito das unidades prisionais. Por quê? Antes mesmo da promulgação da legislação estadual pela deputada Leninha, a nossa Secretaria de Segurança Pública, SEJUSP, ela já executava um projeto maravilhoso que é o Liberdade em Ciclos, que faz com que as mulheres em privação de liberdade produzam os absorventes e também fraldas descartáveis, que é a mesma máquina. E esses absorventes produzidos, eles completam a demanda das próprias unidades prisionais no Estado. Inclusive, a Fernanda, do Governo Federal, questionou por que nós não encominhamos informações. Fernanda, me coloque inteira à disposição, depois eu coloco meu e-mail também, para que nós possamos fazer uma resposta para vocês, porque aqui em Minas Gerais a gente já tem a distribuição dos absorventes integralmente a todas as unidades prisionais que possuem mulheres. Então, não é de interesse do nosso governo, inclusive, divulgar essa boa prática com o governo federal, compartilhar essa experiência com vocês, então, talvez o contato que você enviou não deva ter respondido a tempo, mas a gente aqui que está coordenando a política se coloca inteira à disposição. Então, a gente prevê nesse decreto a valorização desse projeto, porque, além de a gente fazer o acesso à dignidade menstrual de quem menstrua, a gente também está dizendo da produção das mulheres privadas de liberdade para trazer dignidade no sentido da reinserção social através do trabalho. Com o trabalho, elas têm direito a uma compensação, os dias que elas estão ali sentenciadas vão sendo diminuídos a partir dos dias de trabalho, isso é dentro do âmbito da execução penal. Então, une dois projetos que são fenomenais. A gente produzir absorventes por mulheres privadas de liberdade para justamente preencher a demanda desta política naquilo que cabe. Os absorventes são descartáveis, eles estão dentro das normas do Inmetro, dentro das normas também da FIENG. E a gente depois vai mostrar para vocês o pacotinho. Infelizmente, o pacotinho acaba que segue esse padrão feminino, mas tem uma mulher e tem uma florzinha. Já vou antecipando aqui, Raiz, mas eu acho que também é algo para a gente aprimorar assim que a gente conseguir avançar para pessoas que menstruam trabalhar esse aprimoramento da embalagem. Pode passar, por favor? Então, aí está o histórico. Ali, inclusive, a deputada Leninha foi convidada junto com todas as deputadas da casa no dia 8 de março para participarem do evento. Nós temos outra deputada ali da casa que é a Ludi Falcão e todos os secretários de Estado envolvidos. Então, em setembro de 2021, a gente tem a publicação da lei. Entre setembro de 2021 a janeiro, nós recebemos nossa secretária Elisabeth Jucar, junto com a Júlia, inclusive, que se tornou referência técnica dessa política. A gente recebeu várias iniciativas de pessoas que produzem absorventes, inclusive absorventes reutilizáveis, para a gente entender um pouco mais quais os produtos a gente poderia já propiciar, imaginando que talvez a gente precisaria fazer uma licitação cada secretaria, depois que a gente entendeu com o nosso jurídico que a gente precisaria reduzir o escopo para absorventes por causa da lei. Em janeiro de 2022, avançando um pouco nesses estudos, a gente instituiu um grupo de trabalho intersetorial com representantes do Legislativo, da deputada Leninha, representantes do Executivo de cada secretaria, inclusive da CEDESE, e também representantes da Sociedade Civil aqui de Minas Gerais e da Defensoria Pública, na pessoa da doutora Samanta, que é coordenadora estadual da Pauta da Mulher na Defensoria Pública, para pensar essa política a nível estadual. Então, foi uma política pensada com muitas mãos, realmente, assim, transversal, ouvindo, de fato, a população, no tudo que a gente podia, tinha condições de fazer naquele momento da construção. Em abril de 2022, a gente tem uma reunião de alinhamento sobre o programa Liberdade em Ciclos, em que a nossa secretária Elisabeth Juca faz a decisão de gabinete de que vamos valorizar, da parte da CEDESE, a produção da Sejuspe. Então, dentro do âmbito das unidades de acolhimento do SUAS, todos os absorventes que serão entregues são produzidos dentro da... são excedentes, produzidos pela Sejuspe, pela Polícia Penal, que faz exatamente a execução dessa política das mulheres privadas de liberdade para distribuição nas unidades de acolhimento. Então, além de a gente ter a demanda das unidades prisionais já contemplada desde antes de 2021, desde antes da lei, de 2021, a gente faz agora uma reforça orçamentária para que a Sejuspe tenha mais condições de comprar insumos, ampliar a sua produção e atender o quantitativo das unidades de acolhimento que a responsabilidade é da CEDESE de distribuição. Inclusive, queria também cumprimentar aqui na pessoa do Paulo e do Rodrigo, da Polícia Penal de Minas Gerais, por toda a parceria. São dois homens muito conscientes que estudaram muito sobre produtos de higiene menstrual, estudaram muito sobre o acesso dessa política e foram os grandes parceiros nessa política também. Em junho a dezembro de 2022, então, a gente faz diversas reuniões de alinhamento com o grupo de trabalho do Legislativo, pensando a elaboração desse decreto e reuniões entre secretarias. E março de 2023, finalmente, com tudo alinhado dentro do governo, a gente publica, então, o decreto de regulamentação da política e começamos a realização das distribuições dos absorventes de forma integrada. Pode passar, por favor. E aí, como se dá essa distribuição? Vou passar de uma forma geral e a Júlia depois vai me complementando. Então, a CEDESI, como eu falei, distribui absorventes fabricados no âmbito das unidades prisionais do Estado, pela Polícia Penal, pela SEJUSP, do projeto Liberdade em Ciclos, para as mulheres em situação, para as mulheres que estão acolhidas nas unidades de acolhimento. Como que a gente pegou essas mulheres acolhidas? A gente usou o Censo Suas para pegar ali qual é o quantitativo de mulheres que estão em situação de acolhimento institucional. Não são só mulheres em situação de violência doméstica, são outros abrigos também, como para crianças e adolescentes, abrigos para famílias que passaram por algum tipo de vulnerabilidade social. Qualquer abrigo que entre dentro do termo unidade de acolhimento pelos SUAS, essas mulheres de 7 a 49 anos estão sendo contempladas. E ali são os absorventes. Então, são 2.462 mulheres no Estado em unidade de acolhimento em 327 municípios. Pode passar. A saúde, que são dados que a nossa parceira também, a Dani, diretora lá da Secretaria de Saúde, nos passou, a saúde ainda vai regulamentar a distribuição nas unidades básicas por resolução própria, porque ainda tem algumas definições junto ao Ministério da Saúde para serem feitas. Então, está tendo uma discussão sobre a operacionalização e distribuição desses absorventes nas UBSs junto ao Ministério da Saúde, porque há uma legislação federal que contempla a distribuição centralizada no âmbito da saúde a nível federal. E algumas ações de educação em saúde menstrual já estão sendo fomentadas e acompanhadas pela Secretaria, que dá todo esse apoio técnico à política descentralizada de saúde nos municípios que executam. Então, pelo indicador 2, a política estadual de promoção da saúde, que mensura número de atividades coletivas de educação em saúde voltadas para a promoção da saúde, apontado à saúde sexual e reprodutiva como tema a ser trabalhado pelas equipes, que aí vai entrar a temática de dignidade menstrual. e pelo programa Saúde na Escola, PSE, que estabelece dentre as ações a serem realizadas como escolares, ações que trabalham em direitos sexuais e reprodutivos. Pode passar, por favor? No âmbito da Sejuspe, ali está o absorvente produzido no Liberdade em Ciclos, a fabricação de absorventes higiênicos nas unidades prisionais, que já contempla toda essa demanda de 2 mil mulheres em privação de liberdade e também acauteladas no sócio-educativo. Então, são também adolescentes acauteladas no sócio-educativo. Percebam que a gente está sempre usando o termo mulheres, mas a gente está pegando a faixa etária desde 7 anos. A gente não pode colocar no decreto meninas, no nosso programa a gente não pode usar, mas na prática a gente já vem pegando abaixo de 18 anos. Só mesmo a questão das pessoas trans que a gente tem realmente que dar espaço e ampliar. Pode passar, por favor? E aí na educação a Rosália vai dar mais informações da disponibilização de absorventes higiênicos nas escolas estaduais de Minas Gerais. Essas estudantes participaram da nossa evento de inauguração da política. Elas foram premiadas num projeto escolar de fazer mesmo um centro de doação de absorventes nessa escola estadual Pedro II. Foi um projeto escolar que elas sugeriram para a professora de artes e aí foram premiadas e elas que também participaram representando a escola no evento de solenidade com o governador e todas as secretárias, secretários e as deputadas. Pode passar, por favor? E eu queria, deputada, só dar um destaque para essa foto. A gente tem muitas, muito que avançar, mas essa foto que a Júlia inclusive tirou, essa foto é o que eu queria que todas nós tivéssemos em mente nessa audiência hoje. Quando a gente une esforços, mulheres, homens trans, pessoas não binárias, enfim, todos os corpos que menstruam ocupam o espaço da política, seja no executivo, no legislativo, estão juntos construindo essa política, dialogando, que esse governo sempre se pôs à disposição para dialogar, a gente consegue esse resultado aí. Foi a nossa primeira entrega em Juiz de Fora no dia 28 de março, acho que foi, eu lembro até as datas, gente, porque quando a gente se mata de trabalhar, a gente fica com a data até marcada para fazer essa entrega. Então, a gente antes, na unidade de acolhimento que é a Casa da Mulher de Juiz de Fora, as entregas eram feitas por doações próprias das mulheres que já tinham passado por acolhimento institucional ou das servidoras que estavam ali e agora com a política pública a gente tem todos os absorventes, o quantitativo que a gente levantou com muito estudo técnico também para um ano para suprir a necessidade de Juiz de Fora. Nós temos ainda outros municípios em termos de unidade de acolhimento da CEDESI, para distribuirmos 326, a gente está aí acompanhando a produção da Sejusp, a compra de insumos e ampliação da produção da Sejusp para dar seguimento a essa distribuição e a gente crê que até o final do ano a quantitativa anual desses municípios listados vai ser entregue e assim sucessivamente. Pode passar, por favor? É isso, a gente se coloca inteira à disposição, mais detalhes sobre a parte da educação a Rosália vai dizer agora, mas eu queria primeiro deixar a Júlia complementar alguma questão que eu passei. acho que é isso. Ah, em relação à fomenta de pesquisa, só respondendo a Sofia. Sofia, para a gente levantar o público-alvo nesse primeiro ano, para a gente executar a política, a nossa própria equipe técnica da CEDESI, que é composta por especialistas em políticas de gestão governamental, pessoas da UFMG, da gestão pública também, da ciência política, eu sou do direito da UFMG, enfim, uma equipe multidisciplinar, a gente fez um levantamento via Censo Suas, que é todas as pessoas cadastradas no Cade Único em situação de pobreza, sistema pro-obesa, para a gente ter uma noção do nosso público-alvo. A gente contou com o apoio do Observatório da CEDESI, com analistas de dados, para nos ajudar nesse levantamento, e a gente fez um primeiro diagnóstico da política. E agora, a partir de agora, eu acho que seria muito interessante parcerias com a Legislativa, através de emendas, enfim, parcerias com o próprio NEPEN, o UFMG, com a Fundação João Pinheiro, para a gente fazer diagnósticos qualitativos, com entrevistas estruturadas, ir até os municípios, para a gente ter mais dimensão dessa realidade da pobreza menstrual, que eu também gosto do termo para evidenciar o problema em termos de política pública, é a dignidade que a gente está buscando mesmo. Então, a gente se coloca em ter à disposição o que está dentro da legislação, e a parte de educação menstrual, a Rosália vai poder dar mais detalhes dentro das escolas. Obrigada. Maíra, muito obrigada pela sua contribuição, por trazer esse panorama. Gostei muito do slide, do antes da política pública, depois da política pública, com as fotos da Júlia. A gente percebe que essa ocupação de espaços, nossa, no poder, de fato, traz diferença. Então, para que a gente possa... Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu queria ouvir todo mundo do governo primeiro. Eu queria ouvir a Júlia agora, que é assessora da Coordenadorista do Áudio de Políticas para as Mulheres, também representa a secretária Elisabeth Jucá. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, gente. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não posso deixar de falar que eu sou uma mulher negra falando sobre uma política que impacta, em sua maioria, mulheres negras. E tive o prazer de representar a secretária Elisabeth Jucá desde o começo nessa política pública. E acho que é importante falar também que, muitas vezes, as pessoas têm o mito que o servidor público não gosta de trabalhar ou não veste a camisa. Mas eu queria reforçar que eu sou uma servidora pública. Eu não estou aqui representando governo com um cargo. Eu estou aqui como uma servidora pública que se dispôs desde o meu tempo de lazer para fazer pesquisa, para me dedicar para que essa política pública saísse. Porque eu sei o impacto disso. Eu sei que isso vai impactar minhas primas, vai impactar minhas tias que não têm acesso à pobreza menstrual. Isso não é algo que está distante de mim. E eu acho que isso tem uma relevância muito grande. Queria dizer que, desde o começo, a gente teve muita dificuldade, porque é um tema que envolve certos tabus, como vocês já falaram aqui. Então, a gente tem dificuldade até de falar menstruação. Será que a gente pode usar esse termo? Qual é o termo mais adequado? A equipe técnica queria muito que a gente pudesse ter envolvido pessoas, escrito, pessoas que menstruam, mas, como a Maíra muito bem já falou, já ressaltou, a gente não pôde, porque na legislação já estava definido como mulheres. Um outro ponto que eu queria trazer e aproveitar que Fernanda participou aqui, que é do governo federal, para nos auxiliar com relação à regulamentação dessa lei no governo federal. Porque a gente tem tido uma certa dificuldade aqui na saúde, porque essa lei não foi regulamentada. A gente sabe que tem a hierarquia entre os poderes e é importante que isso seja regulamentado no governo federal para que a gente possa utilizar regulamentação semelhante aqui no governo estadual. Então, a gente pede para a Fernanda realmente fazer essa ponte com a gente para que a gente possa trabalhar juntas nesta regulamentação. E, falando também, por fim, só sobre pesquisa, eu sou uma agente dupla, não trabalho só como servidora pública, trabalho como pesquisadora também, e eu estou com um projeto para escrever sobre como foi a implementação dessa política pública. Então, tão logo seja possível, Sofia não está aqui, mas eu falo com ela depois, que eu divulgo para vocês assim que possível. mas está aí no meu caderno de atribuições, gente, vai sair. E é isso, queria agradecer a oportunidade. Júlia, muito obrigada. Morri de rir do agente dupla. Muito bom, muito bom. Esse comprometimento com o serviço público, com a pesquisa também, com essa coleta de dados, isso vai ser muito valoroso para a gente. Eu queria chamar a Rosália para poder contribuir com a gente, sabendo que a Rosália está representando o nosso secretário estadual de educação, Rosália Aparecida Martins, representando o Igor Alvarenga, que é o secretário. Rosália, você tem uma responsabilidade maior ainda, que é contar como é que está sendo nas escolas. Então, estou muito ansiosa para te ouvir, fique à vontade, boa tarde. Obrigada, senhora deputada, pessoal, boa tarde. É um prazer essa oportunidade de estar aqui no lugar do nosso secretário, Igor, e vendo meninas e mulheres tão jovens, tão protagonistas e tão envolvidas com a temática. E, como professora, eu não poderia parabenizar e agradecer, porque nós, professores, a gente quer ver o nosso aluno, o nosso estudante, engajado, que ele realmente possa buscar na sua vida também questões sociais, se envolver nas questões sociais. Então, meninas, mulheres, obrigada. Você também, obrigada. E as meninas da CEDESI, Maíra, Julie, obrigada pela parceria de sempre. Eu acho que é um caminho longo que a gente ainda vai traçar. É uma política que está sendo implementada. eu falo que há passos largos e curtos ao mesmo tempo e que na educação não é tarefa diferente do que na CEDESI e na saúde. Hoje, nós temos 3.421 escolas estaduais de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e EJA. Então, a gente tem um público muito grande de meninas, mulheres, trans, cis, etc., que frequenta esse espaço. Então, imediatamente, assim que o decreto foi assinado pelo nosso governador, o nosso secretário, Igor, já mandou lançar a nossa resolução do programa Dignidade e Saúde em Ciclo, onde determina que todas as escolas estaduais vão receber o recurso para disponibilizar o absorvente para todas as estudantes que necessitarem. Independente da sua condição de vulnerabilidade ou não, aquela menina que, porventura, uma eventualidade, não está com o absorvente naquele momento, ela vai solicitar a escola. E aí a gente fez um documento orientador, vou deixar disponível para vocês. É um documento onde a gente explica ao professor, a gente coloca essa questão da dignidade muito além do que só o absorvente, porque a gente entende que o menino, que o homem, ele tem que estar inteirado dessa temática. Então, não é para tirar aluno, menino, de sala de aula quando for se tratar das questões da dignidade menstrual. Então, esse menino tem que estar presente na escola, nos diálogos, nas rodas de conversa. Então, a gente pede, nesse documento orientador, que o professor, a professora, eles se interem da temática e eles coloquem dentro de uma interdisciplinaridade ou dentro da transversalidade curricular um trabalho permanente, periódico, de falar sobre dignidade menstrual. Então, a gente acompanha a pauta pelas nossas 47 regionais de ensino. Eu sou a referência técnica estadual do programa Saúde na Escola, na Secretaria. Então, eu tenho meus pontos focais nas SRS. Periodicamente, a gente faz ali contato via reuniões MIT para acompanhar e monitorar o que está sendo feito. Então, é assim que a gente vai, aos poucos, verificando o que está acontecendo para a gente, a cada dia a mais, melhorar a política e essa acessibilidade. Então, foi investido X recurso e vamos verificar no período de quatro a seis meses como está acontecendo isso na escola e para ir adequando essa política. E como o PSL a minha amiga Dani está aqui, ela colocou, deixou bem claro como que o programa Saúde na Escola é importante nesse momento para que a gente possa realmente casar os agentes de saúde com os professores para que essa temática realmente seja desenvolvida com qualidade, qualificado, que, como eu falei, não é só entregar o absorvente. Eu preciso dar garantia de outras ações que devem ser feitas. Essa menina tem direito a um pediatra, dependendo da faixa etária dela, do ginecologista, quando ela já é uma mulher que já está na sua fase reprodutiva ou a partir dos 25 anos. Então, a gente precisa também conversar sobre essas outras ações necessárias para essas estudantes. Então, na educação, a gente está aqui implementando no dia 9 essa resolução, já chegou os documentos e, a partir daí, a gente começa a receber informações de como os diretores estão implementando isso no âmbito escolar. Tive até uma conversa, posso citar o nome? Um ex-ivaldo da SRE de UNAI, onde ele, como homem, foi falar para os diretores das escolas sobre a implementação do programa. Então, eu acho que é uma quebra de tabu mesmo quando até os nossos analistas nas regionais se colocam nesse lugar para poder dialogar com as escolas sobre a pauta. Então, como eu falei, a gente vai engatinhando na política, mas querendo dar passos bem largos para que isso realmente se torne algo sustentável, que essa estudante tenha esse acesso permanente, que essa política não acabe e aí a gente dá um nome de programa para que a gente possa garantir que realmente seja algo permanente para as nossas estudantes. E está divulgado na rede o caderninho orientador. Periodicamente, esses documentos, a gente faz uma revisão e vê o que precisa se adequar. Se vocês quiserem dar um palpite no documento, a gente está aberto. E agradeço, então, e me coloco aqui à disposição para as dúvidas. muito obrigada, Rosália. A Fernanda levantou a mão, então, eu acredito que a Fernanda gostaria de acrescentar uma contribuição. Ou você levantou a mão sem querer, Fernanda? não, eu levantei a mão, sim. Está conseguindo me ouvir? Sim. Deixa eu abaixar aqui. Abaixei. Eu queria fazer uma pergunta. São duas perguntas, na verdade. Primeiro, os absorventes começaram a ser distribuídos nas unidades prisionais em março, porque isso é uma informação relevante para nós. A segunda questão é, essa produção feita a partir das mulheres que estão em privação de liberdade, elas estão sendo remuneradas por essa produção ou o benefício que elas acessam é exclusivamente a remissão de pena. E a terceira coisa, em relação à regulamentação da lei do governo federal, que de fato não foi regulamentada, a gente já iniciou o trabalho para essa regulamentação semana passada. Está sendo, inclusive, organizado diretamente pela Casa Civil com a contribuição dos ministérios, que é algo extremamente importante para o governo. Então, a gente sabe que a política influi nessas regulamentações e vocês falaram muito bem disso em relação a ter que manter o termo mulheres, porque a lei previu o termo mulheres e a gente sabe por que a lei acolheu exclusivamente esse termo mulheres. A gente sabe de todos os debates e questões que giram em torno disso. porque até eu assumi aqui meu cargo na Coordenação Geral de Combate à Tortura em fevereiro. E até fevereiro eu fiz a arrecadação de absorventes e fraldas para o sistema prisional, para as unidades que têm crianças que a gente sabe que é Vespasiano. Então, essa dúvida ficou para mim aqui. eu acho que a nossa principal dificuldade de acesso à informação, aproveitando a disponibilidade das companheiras, eu vou me aproveitar, é em relação que não está disponível de forma pública e, de fato, talvez a gente não esteja acionando as melhores pessoas, quais são as unidades exclusivamente femininas, as unidades mistas, agora que os absorventes estão sendo distribuídos, em qual quantidade eles estão sendo distribuídos para cada interna. Uma outra questão que eu acho que talvez através de vocês a gente consiga tratar melhor é a questão de acesso aos outros produtos de higiene pessoal e, principalmente, a produtos a vestimenta íntima, calcinha, sutiã, cueca, porque algumas mulheres não têm visita e ficam sem esses itens e dependem, geralmente, da ação da sociedade civil para ter acesso. Então, isso também é uma questão que nos importa muito. Não é uma realidade exclusiva de Minas, então, que todo mundo fique ciente disso. E, quando a gente está aqui, a gente vê o quanto o problema é gigantesco, é nacional, não é um problema exclusivamente de Minas, mas Minas, para mim, sempre vai ser especial porque é meu estado. Então, sempre recebeu mais minha atenção, não é, gente? Porque a gente é assim, não é? Essa questão de saber e, principalmente, a questão das unidades mistas, e aí eu conclamo a colaboração de vocês na política é algo que é completamente contrário a todas as orientações de direitos humanos, a manutenção de unidades prisionais que abrigam homens e mulheres, porque a gente sabe dos riscos que isso significa, né? Então, a gente sabe de todos os riscos que isso significa, isso vale, né, para o socioeducativo também. Seriam essas as perguntas inicialmente e os pedidos também para vocês, né, para a gente conseguir trabalhar junta e eu espero que a gente consiga desenvolver um bom trabalho para, em defesa das nossas companheiras, né, para que a gente passe por menos, diminua o sofrimento que já é estar presa, né? Fernanda, muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para a Maíra, Maíra, por favor, está tendo uma costura com o CRAS nos municípios, como é que tem sido feito isso pela C10, por favor? Então, eu vou primeiro responder a Fernanda. Fernanda, alguns dados eu já tenho aqui, mas eu não tenho todos, então eu já queria deixar de encaminhamento, deputada, que a gente pudesse fazer uma reunião conjunta. Eu acho que, às vezes, é melhor do que um requerimento que a gente consegue mais rápido tirar o Paulo, que é o nosso referência técnica na Polícia Penal, que está na coordenação do Liberdade em Ciclos, ele está de viagem, por isso que ele não veio participar. E eu acho que eles colocam inteira disposição, a gente se coloca inteira disposição numa reunião de pegar esses dados, conversar com vocês, sabe? Em relação aos números, né? De unidades prisionais femininas e mistas, que a gente confessa que a gente não tem aqui no momento. A quantitativa de absorventes, né? Isso aí já é um número que a gente sabe. O pacote, Fernanda, que é produzido, ele tem 16 absorventes. E esse número, a gente fez um levantamento relacionado à média do ciclo, né? Por mês, das pessoas que mestruam, e também dentro da possibilidade ali de ficar no pacotinho, né? Então, assim, não vai ficar nem sobrando e nem abarrotado. Então, a gente usou essa média, igual também ao nosso quantitativo anual, são 13 ciclos, então a gente contabiliza também 13 pacotinhos por pessoa por ano, né? E aí, em relação, ela falou sobre as unidades prisionais femininas mistas, né? Em relação também ao recebimento, né? Eu não sei qual que é o termo correto, se é um salário penal, é um benefício que a pessoa privada de liberdade tem, além da redução da pena, né? A nossa defensora pública, também a doutora Samanta, chegou também a levantar esse questionamento e a gente está buscando essa informação com a SEJUSP, para a gente ter essa confirmação dessa informação, para a gente poder passar. Como o Paulo estava de viagem, a gente fez a nossa última reunião semana passada, né? Que, inclusive, foi o mesmo questionamento que foi levantado, só queria deixar público aqui, que já está no nosso radar. Então, eu acho que uma reunião a gente pode sanar todas essas dúvidas, essas informações e já me coloco mesmo um canal de diálogo aberto com o governo federal. Viu, Fernanda? A gente quer acompanhar de pertinho aí essa regulamentação, porque todas nós estamos ansiosas com essa portaria interministerial. Deputada, em relação aos CRAS, a gente fez um alinhamento com a nossa subsecretaria de assistência social, tanto em relação de a gente ter o levantamento das unidades de acolhimento, como também de quais as ações que a gente pode fazer de promoção da educação menstrual no nível da assistência. A gente está com esse GT interdisciplinar finalizando a escrita de uma cartilha coletiva, então tem representantes do legislativo, representantes da defensoria, movimentos organizados de mulheres e nós do executivo, a gente pretende finalizando esse documento dessa cartilha, reunir novamente com a subsecretaria de assistência para ver o que eles acham do material para a gente conseguir imprimir e distribuir mesmo, porque os CRAs e os CREAs também fazem esse papel, além como centro de referência da mulher, enfim, esse papel de articulação ali no território muito importante para chegar a essa informação em várias vias, na escola, na saúde e também pela assistência a todas essas questões de educação menstrual. Perfeito, Maíra, muito obrigada, a gente vai articular essa, perguntei minha assessoria se eles têm seu telefone, que a gente vai marcar essa conversa sim com os movimentos sociais, chamar a Fernanda, chamar a Sejuspe, chamar a Sedese, chamar a SEE, acho que vai ser muito importante para a gente ter essa conversa. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão inscritas para a fala, gente, pelo adiantado do horário, eu queria pedir para a gente tentar falar em três minutinhos, por favor, combinado? queria convidar então a Ana Luíza, ela está pelo Greenpeace de BH, e ela está online? Ah, ela teve que ir embora, que pena. Então, chamar a Marina Ferreira, que também está pelo Greenpeace de Belo Horizonte, aí Marina, você pode se direcionar ali para o microfone, por favor. Mariana, obrigada. Mariana Ferreira. Boa tarde a todos. Está ligado o som, gente? O microfone ali, por favor. Está ouvindo? Está. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, sou facilitadora de comunicação do Greenpeace Brasil em Belo Horizonte. Hoje eu venho falar sobre a pauta ambiental. A gente sabe que o absorvente, ele facilitou muito a vida das mulheres, em questão de locomoção, em questão de... Para poder sair na rua mesmo mais à vontade e fazer suas atividades no dia a dia. Só que, em média, uma mulher que utiliza por 40 anos um absorvente, ela vai produzir 150 quilos de lixo. Esse lixo, quando você não tem um saneamento básico adequado, ele vai parar no aterro sanitário, pode ir para a rede de esgoto, pode ir para as águas e para os mares. Então, quando hoje a gente está falando de absorventes, a gente entende que tem produtos mais sustentáveis para poder ser utilizados, mas eu entendo também que não é acessível a todas as pessoas para que utilize esse material, coletores, seja calcinha ou absorvente de tecido. Eu quero saber se na pauta em questão ambiental vocês vão trabalhar a forma de descarte isso nas escolas, pontuando essa parte de ambiental. Se já tem algum outro projeto de como que vai ser descartado esses absorventes, quanto mais utilizar, a gente sabe que também o lixo vai ser maior, proporcional, o crescimento. E se vocês buscam outras alternativas da produção desse absorvente de uma forma mais biodegradável. Por exemplo, o Instituto Federal de Minas Gerais de Ouro Preto tem uma dignidade por elas. É um projeto das estudantes que elas estão produzindo um absorvente mais biodegradável, elas estão em processo de patenteamento. Aí vai ser um custo menor, eu acredito que com um custo menor também vai ser um custo menor para o governo, para a produção desses absorventes e também vai reduzir, consequentemente, a produção do lixo e a eliminação dele no meio ambiente. Essa é a minha dúvida referente ao meio ambiente. Qual das representantes do governo prefere responder? Julie? Obrigada. Excelente esse questionamento seu, Mariana. Desde o primeiro momento que a lei foi aprovada, a secretária Elisabeth Jucá teve esse olhar para o desenvolvimento sustentável. A todo momento ela me falava assim, Julie, vocês já pensaram na questão do descarte desses absorventes? Como que a gente pode fazer para que isso seja trabalhado aqui no governo de Minas? E aí um dos entraves, como a Maíra falou, foi que na lei fala em absorventes higiênicos. Então, uma das sugestões nossas é que na hora de enviar alguma possível emenda para essa legislação, que se coloque itens similares, absorventes higiênicos ou itens similares. Porque aí a gente pode trabalhar a questão da calcinha absorvente, das cuecas absorventes que hoje existem também, dos coletores, e também ter um olhar para quem é o público que seria possível de receber esses itens. Porque a gente sabe, como você disse, que não é todo mundo que pode receber um item que você tem que ter um cuidado maior na limpeza e etc. Então, pode ficar tranquilo que isso está sendo estudado lá na nossa área. Não foi feito por causa dessa questão da legislação, mas a gente não se furtou de estudar outras possibilidades. Então, a gente fez reuniões com empresas que fabricam calcinhas reutilizáveis, absorventes reutilizáveis, para ter uma ideia de como a gente poderia implementar uma política dessa no Estado. complementando a Júlia. No nosso grupo, a gente tem a Maria, que é flores... O quê? Flores da resistência. Muito obrigada. A Maria, ela produz absorventes reutilizáveis, junto com outras mulheres. Elas são associação e distribuem. Então, a gente também está em contato direto com ela, para justamente, quando a gente puder ampliar esses outros produtos, que a gente use das parcerias dessas mulheres que já produzem para fomentar a política. Em relação ao descarte, muito obrigada pela sugestão, porque a gente pode incluir na nossa cartilha, é um tópico que a gente não tinha parado para pensar. Então, enquanto a gente utiliza o absorvente higiênico, é um ponto que a gente pode trabalhar e depois eu vou pedir para a Júlia pegar o seu contato para você participar da construção da cartilha com a gente. Está bom? Obrigada. Perfeito. Muito obrigada. Agora, eu queria convidar para a sua fala a Michele Guimarães, representando o mandato da deputada federal Dandara e o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Bem-vinda, Michele. Boa tarde, pessoal. Quero ser breve em função da agilidade, da necessidade do encerramento dessa audiência. Primeiramente, parabenizar, porque é um tema tão sensível e tão essencial a todas as pessoas que menstruam e ainda não é debatido da maneira, não é tratado pelo conjunto da sociedade na abrangência da importância do tema. Dizer que a menstruação é um assunto, um dos mais basilares, vamos dizer assim, da superação da desigualdade social no nosso país e no mundo. na base dessa pirâmide tão perversa, nós temos a menstruação como um dos problemas básicos, porque ele trata de assuntos de saúde pública, ele trata da relação das pessoas que menstruam com o seu corpo, da relação das pessoas que menstruam com os seus coletivos e como que isso muitas vezes é criticado, é colocado numa situação de humilhação, de sujeira, enfim. Também, a menstruação é um assunto de saúde pública desde o processo da higiene íntima do órgão genital, porque não é só colocar o MODIS ou absorvente ou o nome que sejam, mas também assim, é lavar antes, durante e depois, é fazer o descarte correto, vários problemas de saúde que são decorrentes da menstruação, um deles é a candida, é uma coisa assim, que nos assola e muito relacionado à menstruação, mau cheiro, os candidizes, isso nos coloca numa situação de envergonhamento, de depreciação, social, então é uma questão também muito importante para esse debate e a questão ambiental que a nossa colega aqui colocou, que ainda o assunto não é tratado da maneira como deveria ser e eu tento ser uma militante ambiental, eu estou em processo de readequar a minha vida para as questões ambientais e sempre me deparo com críticas, com risinhos, é, mas você menstrua, o que você faz com o seu OBR? Porque você também é poluidora nesse sentido, então assim, parabenizar, não é um debate simples, o absorvente é como a Sofia disse, é básico, mas é muito essencial porque as mulheres em situação de rua sofrem, as mulheres que estão no sistema penitenciário sofrem, as mulheres de baixíssima renda, a classe mais pobre do nosso país sofrem e sofremos todas nós em graduações em situações específicas, mas é um debate e como que é fundamental, gente, a presença de mulheres no executivo, no legislativo, porque esses assuntos são poutados com responsabilidade quando tem mulheres e pessoas que estão dispostas a fazer um debate sério sobre sexualidade e sobre todos os assuntos que permeiam e parabenizar, viu, Lohan, na sua atuação como deputada, o quanto nos sentimos aqui todas e todos e todos representados e parabenizar a todas vocês. Aquela foto, ela é impactante, com política pública e sem política pública. Obrigada. Obrigada, Maria Laura. Leva o meu abraço para a Dandara, por favor. Chama a outra que vai levar o meu abraço para a Dandara. Maria Laura. Obrigada, Michele. Chama a outra que vai levar o meu abraço para a Dandara, que é a Maria Laura. Vem cá, Maria Laura. Bem-vinda. Claro. Obrigada. Boa tarde. Também vou ter que ser breve. Acho que queria cumprimentar primeiro aí todo mundo da mesa. É um debate muito importante, muito caro para o mandato, mas também para todas nós, como população, como mulheres, como pessoas que menstruam. Acho que a gente tem que pensar e repensar muito e aprender muito de como falar, como compreender direito a essa política. Foi muito bom escutar aqui, Raíza, inclusive aprendendo mais sobre como a gente tratar essas questões do dominário, do homem trans, que também menstruam. e aí queria trazer assim, falando quanto é importante esse debate dentro da educação. Eu sou mãe, tenho dois filhos, um menino e uma menina, e pequenos, e fico vendo isso como é um tabu às vezes. Eu converso com meu filho sobre menstruação e às vezes ele chega na escola e fala e aí fica todo mundo meu Deus, é um menino falando de menstruação. E sim, então, ressaltar essa importância que a Rosália falou também de que não é só distribuir absorvente. Então, também é pautar que o governo e secretaria não só entreguem, eu sei que às vezes a verba é repassada, mas acompanhar como essa verba está sendo colocada, como ela está sendo administrada, porque a gente sabe que muitas vezes chega uma verba na escola e eles precisam de outra coisa, aquilo vai... sabemos a complicação da prática. Então, acho que é importante a gente acompanhar na prática como está sendo isso nas escolas, mas também outros espaços do sistema de saúde. Bem, achei maravilhoso, achei muito legal, não é Carol, Carol, Sofia, a intervenção, a proposta, acho que a gente tem que construir mais, falar mais, achei legal, toda hora parece respeito, respeito, então, como é, é uma questão de respeito mesmo, é dignidade, e falar de pobreza também é importantíssimo, pobreza menstrual, que, na verdade, é um reflexo da pobreza da sociedade que piorou nos últimos anos e a gente sabe disso. Então, a gente tem que pautar, procurar saber o que está acontecendo, o que está sendo feito e cobrar. Então, coloco aqui também a disposição para a gente construir isso em âmbito federal, conversar mais também. O mandato está disposto a conversar, a construir, e a Lohane sabe que a gente está indo junto nessa luta, então, eu e a Michelle viemos aí também para fortalecer isso, entender. Então, é isso, muito obrigada, e a gente se vê assim mesmo, construindo lutas, propostas, ideias. Obrigada. Pessoal, então, após essa audiência pública muito proveitosa, eu quero agradecer novamente as pessoas que aceitaram o nosso convite para estar aqui, a Rosália, representando a Secretaria de Estado de Educação, a Júlia Maíra, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Fernanda, que fez questão de participar mesmo remotamente, trouxe para a gente esse importante trabalho sendo feito pelo governo Lula a nível federal, o Raiz também, trazendo esse relato importante dos olhares que a gente não pode deixar de ter quando a gente fala dessa política, a Carolina Barucchi, a Sofia Amaral, então, eu acho que hoje nós tivemos um momento de encontro muito importante para que a gente pudesse pautar esse assunto. Como encaminhamento dessa reunião, nós vamos fazer alguns requerimentos, também porque eu não consegui fazer todas as perguntas que eu queria pelo adiantar da hora, então, o requerimento vai ser importante para que elas não fiquem soltas e sem resposta. A nossa reunião sobre a distribuição, Fernanda, dos absorventes higiênicos dentro das unidades penitenciárias e também nas unidades mistas, então, a minha assessoria vai entrar em contato tanto com os movimentos sociais, com você, Fernanda, com a CEDES através da Mayra. E aí, Mayra, quanto que a sua ajuda para a gente conseguir fazer essa costura junto a SEJUSP, para que a gente consiga ter essa pauta o mais breve possível. Vamos convidar também o mandato da deputada Dandara, vai ser muito importante para somar essa construção. E eu também queria aproveitar e pedir, já que vocês duas estão aqui, por favor, para que essa questão que foi falada pela Mayra, se vocês puderem conversar um pouco mais ao final, para saber qual que é essa portaria que o Ministério da Saúde precisa soltar, acho que vai ser um encaminhamento importante, porque como a Dandara está próxima ao governo, está trabalhando dentro das pautas de interesse do presidente Lula, pode ser que ela vai ser uma interseção importante para ajudar que essa portaria saia logo. Eu sei que reconstruir o Brasil deve dar muito trabalho, o governo deve estar atolado de serviço, mas vamos lá levar mais um, lembrar de mais um, porque essa portaria precisa sair. Então, agradeço a todos que acompanharam remotamente também, aos servidores dessa casa que tornaram essa reunião possível, e vamos lá lutar pela dignidade menstrual de todos que menstruam, porque a gente, depois dessa tarde de hoje, sabe que nós avançamos, mas ainda precisamos caminhar bastante no nosso Estado. Tem que fazer um encerramento oficialmente. Sendo assim, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos.